Hello, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo. No vídeo de hoje vou trazer aqui um vocabulário super legal pra você, pra você aprimorar aí, né, e conseguir se comunicar aí no inglês no dia a dia. Então hoje eu trouxe como se comunicar aí na farmácia em inglês, tá? Então hoje, né, você vai aprender todo o vocabulário aí de farmácia em inglês, tá bom? Então, ó, nós temos aqui pharmacy, pharmacy, pharmacy ou drugstore, drugstore, drugstore. As duas vão significar aí farmácia, tá bom? Aqui nós temos chemist, chemist, chemist ou pharmacist, 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 que vai ser aí o farmacêutico, tá bom? Então pode ser chamado tanto de chemist ou pharmacist. Próximo aqui nós temos aspirin, 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 tá? Aspirin vai ser aí aspirina. Bandage, 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 bandage vai ser aí bandagem, tá? Então é geralmente essas faixas, né, que a gente compra pra fazer aí os curativos, tá bom? E temos bandage, bandage, note que é diferente, tá? É bem parecido, mas é diferente aí uma da outra. Aqui nós temos bandage, bandage juntos, né, junto bem rápido a gente fala e que bandage, 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 bandage. Tá vendo? Então bandage, bandage. Aqui tem o som aqui do G e aqui não, então ó, é diferente, tá bom? Bandage, bandage vai ser aí o bandage, né? Medicine, 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 medicine pode ser tanto medicina ou remédio aí, tá bom? Pills, pills, pills são aí as pílulas, tá bom? Então pills, pílulas, pílulas. Aqui nós temos cotton wool, cotton wool. Cotton wool são aquelas bolinhas, né, de algodão, que geralmente você vê aí, tanto quando você vai a alguma clínica, no médico, né, ou até mesmo no dentista, tá? Então cotton wool são as bolinhas de algodão. Próximo aqui nós temos cotton buds, cotton buds, cotton buds, que vai ser aí, cotonete aí em inglês, tá bom? Ou em português, tá? Então cotton buds é o cotonete. Próximo nós temos cough syrup, cough syrup, cough syrup, tá? Cough vai ser aí tosse e syrup, xarope. Então cough syrup vai ser o xarope pra tosse aí, tá bom? Próximo aqui nós temos gauze, 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 gauze que vai ser aí a gase, né, que é aquele tecido que a gente utiliza pra fazer aí curativos, tá bom? Então gauze. Insect spray, insect spray, insect spray vai ser o quê? Repelente, tá? Então insect spray. Ear drops, ear drops. Então aqui ó, ear drops é o remedinho para os ouvidos, tá? Eye drops, eye drops, eye drops. Vai ser aí colírio, tá bom? Nose drops, nose drops, nose drops. Que ele estourinho, né, pra desentupir o nariz, certo? Próximo aqui nós temos laxatives, 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 que vão ser aí os laxantes, tá? Então laxantes. Próximo aqui nós temos sleeping pills, sleeping pills, sleeping pills, que vão ser aí pílulas para dormir. Então remédio para dormir a gente chama de sleeping pills, certo? Próximo aqui nós temos first aid kit, first aid kit, first aid kit, first aid kit, que é o kit aí de primeiros socorros, tá bom? Próximo aqui nós temos suppositories, suppositories, tá? Suppositories, que são aí os supositórios, certo? Tablets, tablets. Tablets, tablets são aí os comprimidos, tá bom? Então quando você for buscar algum comprimido ou precisa de algum comprimido, você vai utilizar tablets, ok? Próximo aqui nós temos vitamins, vitamins. Vitamins, que são aí as vitaminas, certo? Próximo aqui nós temos symptoms, symptoms. Symptoms, que são aí os sintomas, né? Geralmente você vai no farmacêutico e você também fala aí os seus sintomas. Nós temos aqui painkiller, 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 que são aí analgésicos, tá? E thermometer, 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 que vai ser aí o termômetro, ok? E olha só, para você que sabe que ter um vocabulário de inglês eficiente é super importante, eu tenho um presente para você, está aqui na descrição desse vídeo, que é o meu e-book das 700 palavras mais utilizadas em inglês. Esse material vai te ajudar bastante aí na aquisição de vocabulário. Todas essas palavras têm exemplos em frases para você praticar. Então não perca, porque eu tenho certeza que vai te ajudar bastante. Está aqui na descrição desse vídeo, tá bom? Próximo aqui nós temos algumas frases úteis para que você possa utilizar nessa situação, né? Quando você foi na farmácia em inglês. Então aqui você pode falar Então aqui, chemist, farmácia, chemists, né? Farmácia e pharmacy também pode ser farmácia. Então a gente tem três formas, na verdade, de falar farmácia. A gente pode falar chemists ou pharmacy ou drugstore, ok? Então, is there a chemist nearby? Então tem alguma farmácia por perto. Ou, is there a pharmacy nearby? Ou ainda, né, is there a drugstore nearby? Que seria, tem alguma farmácia aí por perto, certo? When does the chemists open? When does the chemists close? Então quando a farmácia abre, no caso de open, ou quando a farmácia fecha, no caso aqui de close, tá? Lembrando que chemists pode ser trocado aí, substituído por pharmacy ou drugstore. I need something for cold. Então aqui no caso você vai pedir, né? Eu preciso de algo para um resfriado, né? Uma gripe. Ou, I need something for constipation. Então preciso de algo para constipação. I need something for diarrhea. Então preciso de algo para diarreia. I need something for fever. Preciso de algo para febre. I need something for headache. Então preciso de algo para dor de cabeça. Então aqui você, I need something é um padrão que vai ser utilizado em várias, né, formas diferentes. Então você vai colocar aí qual é a sua necessidade. Se é para dor de cabeça, dor de estômago, gastrite, não sei, né? Dor no muscular. Então aqui você pode estar alterando, substituindo pelo que você está sentindo, tá bom? A gente já tem um vídeo aqui explicando sobre sintomas, né, inglês no médico que complementa esse vídeo. Então eu vou deixar aqui para que você possa também conferir, né, o inglês no médico. Então lá eu ensino como falar sobre alguns sintomas, tá bom? Então vai complementar aqui essa aula, certo? Então olha só, a gente tem aqui mais frases, né? Então aqui, have you got anything for an insect bite? Então aqui, tem alguma coisa para picada de inseto? Aqui também, have you got anything for? Também é um padrão, você vai estar utilizando aí várias vezes e você só vai trocar. Por exemplo, have you got anything for headache? Então você tem alguma coisa para dor de cabeça? Have you got anything for stomachache? Você tem algo para dor de estômago? Então aqui um padrão você vai estar substituindo pelo que você está sentindo também, tá? I've got a bit of sunburn. What would you recommend? Então eu fiquei muito queimado de sol, que você me recomenda? Então aqui também é a mesma coisa, você fala o seu sintoma e pergunta o que o farmacêutico vai te recomendar. Então você utiliza essa segunda frase aqui, certo? I've got a bit of a stomachache. Is there anything you could recommend? Então, estou com dor de estômago? Você me recomenda algo? Então aqui, padrões que você vai poder utilizar, certo? Where are the plasters, please? Então, onde estão os band-aids, por favor? Então mais uma forma de falar band-aid. Então a gente tem plasters ou, aqui no caso como a gente já viu, band-aid. Então outra forma aí de falar band-aid. Aqui tem, do you have any thermometers? Do you have any thermometers? Então você tem algum termômetro, certo? E aqui você também pode escutar. The painkillers are just over there. Então, ó, os analgésicos estão logo ali. Então aqui, the painkillers pode ser também substituído por qualquer outro medicamento que você esteja procurando lá na farmácia. Do you have a prescription? Então você tem aí a prescrição do médico ou a receita do médico, né? I'm sorry, but we haven't got any cotton buds at the moment. Então, ó, me desculpe, mas não temos cotonetes neste momento. You need a prescription for this. Então você vai precisar da prescrição ou da receita e do médico pra comprar isso, tá? Então aqui, ó, a gente tem outras frases, ó. This medicine should help clear it up. Então este remédio deve te ajudar, né, a limpar isso, não, a resolver isso no caso, tá? You need to talk to a doctor about that. Então você foi lá no farmacêutico e ele fala que você precisa ir ao médico antes de comprar qualquer outro medicamento, que ele não pode te ajudar. Então, you need to talk to a doctor about that, ok? Have you got a prescription for this? Então, ó, você tem a prescrição pra comprar isso. Então alguns remédios, né, você vai precisar, obviamente, da prescrição ou receita. Então quando você ouvir isso, se você for na farmácia em algum lugar que fale inglês, você já sabe que é porque você precisa ir da prescrição, tá bom? Então é isso, esse foi o nosso vídeo de hoje sobre inglês aí na farmácia, né, como você pode se comunicar na farmácia em inglês, né? E se você gostou desse vídeo, não se esqueça de curtir, que me ajuda demais. Deixe aqui nos comentários qual é outro conteúdo que você quer ver por aqui, qual frase ou palavra você aprendeu comigo hoje. Também não se esqueça de se inscrever aqui no canal pra não perder nada que eu posto por aqui. E é isso, a gente se vê na próxima aula, ó. Não se esqueça de pegar aqui o seu presente. Bons estudos e eu te vejo no próximo vídeo. Tchau, tchau!